Galera, antes do vídeo começar, eu queria agradecer aí ao FurioNJK, velho, que fez aí a mais nova intro do canal, beleza? Eu sei que vocês vão ver aí depois, beleza? É muito épico, ele tem dois canais, um de gameplays e um só de intros aqui, né? Que no caso ele tá aqui, postou a intro Pigma do Rogado PD400, velho, ficou muito épica então, manos. Vocês vão curtir pra caraca a intro, e ele faz intros de graça, animações e tudo mais, dependendo aí do tamanho de inscritos que você tiver. Então, velho, se vocês querem aí uma intro nova, passa lá no canal do Ferinha e pede pra ele, beleza? Comenta lá, hashtag VimPeloPig Hey, homo galera, aqui quem tá falando com vocês é o Pig, trazendo mais um vídeo pra vocês. E galera, eu tô trazendo aqui pro canal, velhos, aqui, uma coisa muito épica, um vídeo muito útil aí pra vocês, beleza? Hoje eu vou tá ensinando a vocês como utilizar esse item novo aqui do MCP, beleza? O Beacon, beleza? Pra quem não conhece, o Beacon, basicamente é um bloco que faz com que a gente consiga ter superpoderes, entre aspas, aqui no MCP, beleza? E também no Minecraft PC. Porque existem alguns encantamentos, como por exemplo, resistência, ou então, é, resistência só, ou regeneração, beleza? Que não consegue craftar as poções no sobrevivência. E pra você poder ter esses efeitos aí no modo sobrevivência, você tem que ter um Beacon, beleza? Lembrando aqui, pra vocês poderem craftar um Beacon, vocês vão precisar aí, no caso de Obsidian, tá? Cadê, né? Dressar, que você consegue aí também, matando aí, um, como é que é o nome? Um Wither, né, beleza? E também um bloco de vidro, beleza? Vidro aqui, que vai ser uma coisa super útil, né? Mano, aí se eu vim aqui e pronto, velho, já pode vim aqui e craftar de super de boas aqui o sinalizador, né? Que é, no caso, o Beacon, ok? Pra vocês poderem utilizá-lo, não é simplesmente colocá-lo aqui no chão, não, velhos. O Beacon realmente tá funcionando, você tem que tá saindo uma luzinha em cima dele, ok? Então você vai vim aqui e pegar um bloco de qualquer minério, né? De preferência o de Iron, beleza? Porque o de Iron é o que, no caso, digamos assim, dá mais poder, ok? Vocês vão subir aqui uma torre de três blocos e colocar aqui um sinalizador, beleza? Depois vocês podem quebrar esses três blocos e agora que vem a parte, beleza? Vocês têm que fazer, tipo, uma pirâmide embaixo deles, ok? Mas a pirâmide, galera, ela pode ser oca, então não se preocupem em ficar cobrindo por dentro, até porque na sobrevivência, isso gastaria muitos recursos, ok? Galera, me enganei um pouquinho, a pirâmide não pode ser oca, ela tem que ser totalmente coberta, né? Toda por dentro, cheinha desses blocos aí de Iron ou de Dima ou de... Beleza? E agora vocês podem ver que tá esse troço aqui, né? Essa luzinha meio bugada, mas beleza, né? Então, se vocês estiverem vendo que essa luzinha tá aparecendo, basicamente, deu certo. Você conseguiu agora fazer aqui o beacon certinho. E agora vocês vão simplesmente pegar um minério aqui. Use, no caso, o de Dima. É o melhor minério que você pode vir e colocar porque ele é o que dá os melhores efeitos pra você poder usar com as melhores durabilidades, beleza? Você vem aqui, colocar um Dima e agora você pode vir aqui e escolher, no caso, o seu efeito. E vocês viram que aí do lado de cada efeito, isso aqui, vocês podem ver que tem uma pirâmidezinha, beleza? Basicamente, isso aí tá indicando o tamanho da pirâmide. No caso, eu tenho uma pirâmide aqui de 3 blocos, então isso permite que a gente já chegue até, digamos assim, o level 2 do beacon, beleza? Por isso que eu falei que precisa ter a pirâmide, porque senão você não conseguiria pegar nenhum efeito. Se você fizer uma pirâmide gigantesca de 5 blocos, que é a mais top, ou até mesmo uma pirâmide maior do que essa, beleza? Aí sim, você vai tá conseguindo pegar os melhores efeitos, lembrando que pra craftar uma sobrevivência, você vai precisar apenas de algumas obsidians, né? Deixa eu até clicar aqui na bancada de trabalho. Aqui, né, mano? Deixa eu clicar aqui. Você pode ver se eu preciso de uma nether star, 3 obsidians e 5 vidros, beleza? Então, mano, isso daí foi o vídeo. Realmente, espero que vocês tenham gostado, beleza? Não esqueçam de passar aí no canal do Fúria, que foi o que fez a minha intro nova. Então, velhos, se vocês gostaram da intro, vão lá e peçam uma pra ele, ok? Então, aí, falou de nós, velho. Uou.